Fala galera do YouTube, beleza? E quem falar é o Trevor e galera, eu duvido vocês deixarem o like antes de eu virar um instinto superior. Obrigado, valeu, falou Zifu, teletransporte. Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Trevinho e bem-vindo a mais um vídeo da nossa série de Dragon Block C... A F, bom, então vamos continuar seguindo isso, mas antes eu quero fazer uma coisa. Muita gente votou no 2, então pra vocês terem uma ideia melhor, nesse episódio aqui eu vou ficar com o 2. Não esquece, eu vou com o cabelo 2, que é o cabelo do Goku. Então eu vou fazer aqui nossa tesourinha de cabelo, que precisa de 2 ferro, 1 cheiroz e também isso aqui, ó. Vai fazer isso aqui invisível, tá invisível, eu sei. Aqui ó, vamos pegar aqui ó e aí ó, vamos ficar com o cabelo do Goku nesse episódio aqui. No próximo, se vocês votar mais, ó, não esquece de votar aqui ó, 1 ou 2. O 1 é o cabelo do Broly, aquele de antes, e o 2 é o cabelo do Goku, entendeu? Eu gosto também do cabelo do Goku, os dois são muito maneiros, Broly e Goku, os dois tem um cabelo... Galera, antes do vídeo começar, eu só vim aqui dar uma passadinha pra avisar pra vocês, se vocês querem continuar a ação da série, eu quero que vocês façam chegar 4 mil likes, entendeu? 4 mil likes pra gente continuar essa série, pra gente ir pra frente, porque eu quero saber se vocês estão gostando mesmo. Então não esquece, compartilha pros amigos, te fala assim, vamos fazer chegar 4 mil likes, pra continuar essa série demais, se vocês estão gostando, né? Então olha bem pra minha carinha, 4 mil likes pra você ir continuar, 4 mil likes, vamos bater a meta, entendeu? Tá, mas o negócio é o seguinte, vamos continuar o mod pack, vocês estão vendo que eu instalei o journey, tá ligado? Journey map pra gente saber onde é que tá o nosso nether lá também. E vamos continuando fazendo a nossa mesa de transmutação, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora o que eu vou precisar? De obsidian e pedra, e pedra esquentada. Vai ser fácil, ainda mais que vocês me falaram que eu não tinha visto essa picareta de diamante lá no baú. Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar pra onde eu... Tão escutando já o barulho? É, eu também tô escutando já o barulho do portal. Tá por aqui, ó, pegada na parte das pedras. Aí, ó, cheguei. E bom, vamos pegar aqui os blocos do nether daqui mesmo. Peguei, 2, 3, 3... Depois a gente vai se mudar de lugar pra gente fazer uma casa super legal de Dragon Ball, onde vocês vão escolher o lugar, entendeu? Vou selecionar vários lugares e vocês vão escolher, beleza. Ah, beleza, cheguei, ok. Como se faz uma tocha no Minecraft. Pronto, e agora vamos esquentar. Olha, 12 hambúrgueres. Hum, quem gosta de hambúrguer aí? Comenta aqui, eu adoro hambúrguer. 1, 2, 3, 4, e vamos fazer nossa mesa de transmutação. Pra gente já começar a mexer com o MC, pra gente fazer muitos saibaments pra nós, porque já a gente já tem aqui o saibamento aqui, ó, e dá pra treinar muito bem com ele. Pera aí, vamos ver aqui. Qual que é o próximo? Hoje eu vou ter que destruir o Hadith. Então eu vou bem pra longe de casa, porque com certeza o Hadith vai jogar um poder na nossa casa, que vai sumir com a nossa casa. É, vamos esperar essa fornalha só acender aqui, pera aí. E 4 predrita, beleza, beleza, ok. Agora... Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro? Pera, 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 pera que eu tô... Pera, 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 ai, é verdade, fazer isso aqui antes. Diamante, é? Como você é burro? Tem diamante aqui? Tem só a bota de diamante, é? Tem algum jeito de fazer diamante? Eu vou procurar diamante, já volto. Tchau, 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 tchau. Ah, eu finalmente achei diamantezinho, finalmente eu achei. Só quero ver se não tem nada em volta pra não me trolar. Uou, é muito diamante ainda. Calma, 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 você vai vir comigo, diamantinho. Isso. Uou, 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 muito diamante. Muito diamante para mim. Ai, 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 ô, não, 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 amiguinho. Por pouco, agora vou voltar pra casa, porque eu não quero, tô nem aí. Vou voltar pra casa. Muito diamante. Consegui muito diamante. Tá, agora vamos ver como é que faz aqui. A pedra filosofal, pra quem não sabe, a pedra filosofal é muito importante. Olha aqui, pega lá. E feito nossa pedra filosofa Não aguento mais Esses fogos é difícil Para com esses fogos é difícil Para, para, para Chega com esses fogos é difícil Eu não aguento mais Eu vou bater com o diamante Esse fogo é difícil E ainda vai sobrar isso aqui Porque ela nunca gasta Isso que ela é hora Chega aí Pra quem não sabe Isso aqui dá pra fazer isso aqui Sandstone, que louco Vamos virar tudo sandstone Só de raiva Dá pra transformar a combustão em stone Dá pra transformar a terra em areia É muito bom a pedra filosofal Além do mais eu posso transformar Esse diamante em outros minérios Ouro, por exemplo, eu posso transformar Cada diamante se transforma em 4 ouro E se a gente colocasse mais uma vez O ouro transformaria em ferro Muito ferro Tá, agora vamos fazer aqui Colocar nossa transmutation table Aqui, aqui em cima mesmo Vamos colocar tudo que a gente quer aprender aqui dentro Tá, vamos lá Fóssil Jungle wood Headstone Olha quanto Olha quanto já deu isso aqui Vamos subindo Vamos subindo Vamos subindo Vamos subindo Achei Eu sempre me babaco nessa parte Eu juro, mano Eu vou me babacar Quer ver? Eu vou me babacar Olha só Tudo travadão Já até marquei aqui Pera aqui Aqui Ai Ai, para Beleza Vamos subir aqui E aí, gatinho Suavão Me dá Aqui, a nuvem voadora Obrigado Obrigado, a nuvem voadora Já podemos voar E olha só Quanta carne de porco Que eu gastei Enquanto eu vinha pra cá Porque tá bem longe Sementes deuses 500 de MC É Meio caro Vamos usar a nuvem voadora Tchau, mestre carinho Obrigado por ter me ensinado A pegar suas sementes deuses Porque eu vou precisar muito Tá Agora vamos voltar pra casa Relaxa, gente É só A mil É mil metros, sabe? Qual a dificuldade? De mil metros de distância Não é Não tem nenhum Na minha época A nuvem voadora do Goku Era mais rápido É A gente atravessava isso Em um segundo Agora demora três anos Meu Deus Tem que colocar combustível Nessa nuvem Nem usando o Ki Vai mais rápido É Eu nem posso aprender a voar Porque ainda falta TP Sim É Lógico Depois de 80 anos Tamo chegando na minha casa Meu Deus Mas eu quero testar uma coisa, mano Eu quero testar muito uma coisa Pera aí Quase que eu comi a sementes deuses E eu tinha que buscar Deixa a luzinha aparecer ali no canto Será que eu tenho que comprar uma transformação? Não, não é Eu não sei comprar uma transformação, né? Eu acho Tem Não lembro Ai Não Creeper Só hora chegou, Raditz Só hora chegou, Raditz Ai, minha hora chegou, Raditz Não Minha hora chegou Minha hora chegou, Raditz Não, 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 não Não, 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 não Raditz Não, amiguinho Olha essa carinha Só tá essa cara hoje Não Não Uh, uh, uh Ele quebrou tudo Ele quebrou tudo Ele se matou? Ah, não Sai daqui, Creeper Sai daqui Sai daqui, Creeper Que eu não tô hoje pra brincadeira Vem cá Vem cá, vem cá, Raditz Vem cá Vem cá, Raditz Vem cá Raditz Sai daqui Sai, sai, sai Sai, cabelinho Não Não, não, não Parece que ele tá usando o cabelo blindado Sai, Raditz Sai, Raditz Do cabelo blindado Sai, meu Deus do céu Não, ele vai me matar Ele vai me destruir Ele tá quebrando tudo A dungeon, mano Eu tenho que comer toda hora Ai Isso, vem, vem Vem, penta 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 Não Come Tô ferrado Tô ferrado Tô ferrado Tô ferrado Calma, calma É que tá a vida do Raditz Calma, calma Calma Cadê ele? Cadê aquele cara? Cadê aquele... Ele não se matou Ah, não, não, não Tá zoando Tá zoando Tá zoando com a minha cara Eu não quero vocês Transformar o... Raditz em sapo Cadê o Raditz, mano? Ah, não 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 Aí tentar de novo Diamante, é? Vamos pegar MC Como é que... Deu isso agora Se eu peguei diamantes antes Alguém pode me explicar isso? Ah, agora esse cara vai apanhar Vai apanhar Vai apanhar Ficou de noite Vamos aproveitar Vamos aproveitar Agora ele vai apanhar Agora ele apanha Agora ele apanha Agora eu tô mais forte Tô mais forte Tô mais lento também Vamos lá Agora ele apanha Esse Raditz Ah, o Raditz de cabelo blindado Apanha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sofri uma craterinha aí Eu vou ter que mudar daqui depois Cadê você, Raditz? Cadê o Raditz? Raditz arrived Raditz arrived Eu acho que bugou Eu acho, gente Eu vou ter que reiniciar aqui Pera aí Ai, meu coala dançando tanga Ele bugou mesmo Pega aqui Pega aqui Pega aqui Pou Ai, meu Deus do céu Ele não é tão forte ainda Ele não é tão forte Ele é forte sim, mano Até a Pozzaru se tanca, mano Mano, é o Raditz de cabelo blindado mesmo Essa coisa aqui, véi Mano Mano do céu Não Se eu levar um tapa aqui agora, mano Não, 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 não Não, não Se eu levar um tapa aqui agora Mano, eu não acredito que ele tanca até isso Ai, ele vai ver Eu vou me concentrar agora E vou dar ele nele, mano Vai, vai Tum 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 Tchau, tchau. Ai, não, 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 não. Derrotei, eu derrotei o Hades. Não adiantou nada, nem o Anzaru, vocês viram isso? Meu, ai, sai. Eu tenho que voltar pra casa, olha a destruição que aconteceu aqui. Olha o tamanho dessa destruição. Olha lá, olha esses raios de luz. Meu Deus do céu. Nunca pensei que o Raditz de cabelo blindado seria mais forte. Meu Deus. Vocês estão vendo como é que está hardcore esse mod? Está muito ultra mega hardcore, mano. Eu juro, mano. Eu vou ficar forte nesse mod. Eu juro. Eu juro que eu vou ficar muito forte, mano. Se o Raditz foi assim difícil, imagina o Vegeta, o Goku. Imagina no Majin Buu, sabe? Está muito mais difícil. Então agora, com certeza, vamos lá. Com certeza eu vou ganhar muito TP, né? 38? Eu vou formar muito amanhã. Até amanhã eu vou formar muito. Eu formei agora há pouco muito, sabe? Amém? Mas amanhã eu vou formar muito mais. Até amanhã eu vou conseguir muito TP. E muito MC também. Porque eu preciso MC para fazer coisa. Para fazer sabermen. E para fazer sementes dos deuses. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like aqui embaixo. E não esquece de fazer aquilo que eu falei. 4 mil likes e a gente continua essa série. É que demais! Que vocês estão gostando. Então valeu. Falou e fui! Fui!